No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Hoje estamos numa edição especial do programa, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. No Bom Dia Ministro de hoje, o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia, os ouvintes. Bom dia. No programa de hoje, faremos um balanço da Copa das Confederações e também vamos falar sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estamos no estúdio com o ministro do esporte, Aldo Rebelo, que começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E como eu disse, este é um programa especial, porque a gente vai contar, ministro, com a participação de pessoas de todo o país que podem nos enviar perguntas, comentários em tempo real, através da hashtag Bom Dia Ministro, ou seja, o símbolo jogo da velha, Bom Dia Ministro, tudo junto e sem espaço. Ministro, vamos começar conversando com Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo. Bom dia, Cid. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, qual a principal lição que ficou da Copa das Confederações a ser aplicada na Copa do Mundo? Bom dia, Cid. Bom dia, os ouvintes da Rádio Capital. Eu creio que a principal é a necessidade do cumprimento do cronograma, ou seja, do calendário. A obra, quando atrasa, no caso, por exemplo, dos estádios, compromete todos os eventos que antecedem, no caso, a Copa das Confederações e, no futuro, a Copa do Mundo, todos esses eventos que comprometem, no fim, o quê? A eficiência, a segurança, o conforto e os estádios respondem naturalmente com problemas. Problema na acessibilidade, problema no reconhecimento dos locais, problema na segurança, problema na mobilidade. Então, nós temos que cuidar para melhorar a entrega dos estádios, ou seja, dos seis restantes para a Copa do Mundo. Quem sabe, com isso, o nosso desempenho em 2014, como organização, seja até melhor do que já foi no bom desempenho que eu julgo na Copa das Confederações em 2013. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, de São Paulo. E de São Paulo, vamos a Cuiabá, Mato Grosso, ministro, conversar com a Rádio Mega, 95,9 FM, de Cuiabá, onde está Lino Rossi. Oi, Lino, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia, amigos da rede. Ministro, eu quero falar sobre Bolsa Atleta. Nós temos recebido aqui em nossos programas também pessoas querendo informação como funciona o Bolsa Atleta e que tipo de atleta teria acesso a esta Bolsa, porque as informações aqui, elas são meio truncadas. Eu não sei se é falta de interesse, se é falta de informação de quem deveria gerenciar e de quem é a responsabilidade, de prefeitos ou de governos do Estado? Na verdade, o Bolsa Atleta, bom dia, Lino, bom dia aos ouvintes de Cuiabá e do Mato Grosso. O Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, a responsabilidade é do Ministério do Esporte. Nós temos disponíveis todas as informações de como o atleta pode se cadastrar, de como ele pode proceder, não apenas junto ao Ministério, junto à sua confederação. Nós temos diversas categorias e todas juntas somam mais de 5 mil bolsas que são concedidas, desde a Bolsa Iniciante ou a Bolsa para Atletas Estudantes, aqueles que ainda estão no início da sua vida como atleta de alto rendimento, até o atleta pódio, ou seja, aquele situado já no patamar das disputas olímpicas ou dos campeonatos mundiais. Os prêmios variam até 15 mil reais, que é o prêmio máximo do Bolsa Pódio. Essas informações estão todas disponíveis. Os atletas se submetem a um escrutínio, ou seja, a um crivo, a uma avaliação, não apenas do Ministério, da sua própria confederação. Ele tem que ser também indicado por ela e, a partir daí, numa classificação, o Ministério divulga a lista dos contemplados com a Bolsa. O atleta não tem intermediário, ele recebe diretamente o recurso da Bolsa na sua conta pessoal, porque o recurso é destinado às suas despesas pessoais, não envolve despesa com transporte e alojamento das competições das quais ele participa. É para a sobrevivência do atleta e a aquisição, naturalmente, de um ou outro material esportivo especializado que ele queira adquirir. Mas essas informações estão todas, com todos os detalhes disponíveis na página do Ministério do Esporte. Obrigada, Alino Rossi, da Rádio Mega FM de Cuiabá, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O Bom Dia, Ministro recebe hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas, falar com a Rádio Gazeta 1260M. Jefferson Moraes, bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. É um prazer, mais uma vez, estar entrevistando. Bom dia, Pedro. Ministro, eu gostaria de saber, com relação à Copa das Confederações, qual o legado que foi deixado, quais as eleições que foram deixadas para a Copa do Mundo em termos de estrutura, de organização. Qual a lição que o governo federal tirou desse evento inicial? Bom dia. Bom dia, Jefferson Moraes. Bom dia, aos ouvintes da Gazeta de Alagoas. É uma grande alegria falar com você, Jefferson, com os ouvintes da nossa querida Rádio Gazeta. As lições que nós tiramos de um evento como a Copa do Mundo nos indicam, primeiro, que tudo que nós pudermos antecipar nas operações que preparam um evento dessa natureza, nós colhemos em eficiência. Vou dar o caso da segurança, não apenas segurança pública, segurança das delegações, segurança dos torcedores. Pode até parecer uma contradição, ou seja, pode até parecer um paradoxo, mas por que nós achamos que foi altamente positivo o desempenho da segurança nesse episódio da Copa das Confederações? Porque nós tivemos uma Copa das Confederações submetida a um momento de grandes manifestações no país inteiro, manifestações nas vias de acesso aos estádios, aos aeroportos, à rede hoteleira, e mesmo assim não houve nenhum prejuízo que atingisse os torcedores, nenhuma delegação ficou presa ou foi bloqueada, não havia de acesso entre o aeroporto e o hotel, entre o hotel e o aeroporto, entre o aeroporto e o estádio, ou entre o estádio e a rede hoteleira. Todas as delegações conseguiram sair dos hotéis e dos aeroportos, chegar e sair dos estádios na mais absoluta segurança. Eu acho que isso é uma lição importante. A mobilidade urbana também, mesmo nos estádios onde houve atraso na entrega, onde houve prejuízo para a mobilidade urbana, mas os torcedores puderam sair e chegar dos estádios. E também o seguinte, as conquistas econômicas, porque nós conseguimos atrair quase mil empresários de todo o mundo durante a Copa das Confederações para fazer negócios no Brasil. a geração de emprego e de renda durante esse período. E voltando aqui a uma outra lição, que já foi respondida no começo da nossa entrevista, mas que eu atualizo, ou seja, os prazos das obras têm que ser cumpridos. E nós vamos fazer um esforço, prezado Jefferson, para que isso aconteça, para que o Brasil possa ter, na Copa do Mundo, todos os ganhos, não apenas os 3 milhões e 600 mil empregos, mas também o ganho da imagem do nosso país e da nossa capacidade para o Brasil e para o mundo. Obrigada, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta M de Maceió, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que quem está nos ouvindo e assistindo pode enviar perguntas pelo Twitter. A hashtag é Bom Dia, Ministro, significa o jogo da velha, Bom Dia, Ministro, tudo junto. Ministro, vamos agora falar com a Rede Brasil de Recife, Pernambuco, onde está L da Regis, melhor, José Maílson. É Maílson ou é Maílson? Bom dia. Bom dia, José Maílson. Oi, José Maílson, bom dia. Bom dia também ao Ministro Rebelo. E bom dia a todos que acompanham essa programação. Ministro, a minha pergunta se refere à questão de mobilidade urbana. As nossas grandes cidades enfrentam problemas com relação à mobilidade urbana. E eu vou me ater à questão de Recife, que também esse tema é muito complicado ainda de se resolver. Algumas medidas foram tomadas, mas a mobilidade urbana, principalmente para a própria Copa do Mundo, ela não foi resolvida ainda, o que se comprovou certamente na Copa das Confederações. Como é que o senhor vê esse real quadro, esse atual quadro de Recife com relação à mobilidade urbana para esses próximos eventos esportivos? Bom dia, José Maílson. Bom dia aos ouvintes de Recife e de Pernambuco. É preciso esclarecer aos nossos ouvintes que Recife, das 12 cidades-sede da Copa, é a única que tem a sua sede em uma cidade vizinha. Ou seja, o estádio não está na cidade do Recife, está na Grande Recife, na querida cidade de São Lourenço da Mata. Em São Lourenço da Mata, onde foi construído o estádio, foi já inaugurada a duplicação de uma rodovia que dá acesso ao estádio. Há também a construção de uma obra do metrô, para que nós tenhamos o acesso de um grande público, porque o estádio é construído para, acho que, 60 mil pessoas, algo em torno disso. Isso é um grande estádio, não apenas para a Copa, mas para servir também aos Jogos de Pernambuco e dos clubes de Pernambuco nos torneios nacionais, do Náutico, do Santa Cruz, do Esporte e dos outros clubes de Pernambuco. Então, nós ainda estamos construindo a obra de acesso, de mobilidade urbana para o estádio. De fato, esse é o empenho do governador de Pernambuco. Nós fizemos já a Copa das Confederações, foi um êxito. Na saída do estádio, deu, de fato, uma aglomeração, porque é uma operação que envolvia ônibus para chegar no metrô para a saída do estádio. Mas acho que até a Copa do Mundo de 2014, nós teremos essa situação resolvida, dada a essa particularidade. Ou seja, é um acesso, de fato, novo para um local que fica em São Lourenço da Mata, mas acho que nós teremos solução para isso até a Copa de 2014. Agradecemos a participação de José Mailson, da Rede Brasil Recife, Pernambuco, com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Natal, Rio Grande do Norte, falar com a Rádio Universitária FM de Natal. Divino Rufino, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, ouvintes. Ministro, a Copa de 2010 deixou o Herança um tanto pesado para a África do Sul. Eu cito como exemplo aí o Cape Town Stadium, que custou 600 milhões de dólares e, após o Mundial, sediou alguns shows internacionais, jogos também, mas que passa a maior parte do tempo desocupado ou subutilizado, acarretando aí um prejuízo à administração pública de pelo menos 5 milhões de dólares por ano. Aqui em Natal está sendo construída a Arena das Lunas, né, que vai ter capacidade para 42 mil pessoas. Mas em dia de clássico na cidade, a BCI América, o público não chega a 10 mil pessoas. A pergunta é, qual é a garantia que nós brasileiros temos e que os nossos estados não vão ter o mesmo destino nos estados sul-africanos? Eu aproveito também para questionar os custos de algumas obras relativas à Copa. Por que esses valores foram reajustados para cima? Por que essa diferença entre o previsto e o gasto? É falta de um planejamento mais meticuloso, ministro? A primeira diferença é entre o próprio Brasil e a África do Sul. O PIB do Brasil, o PIB da África do Sul, a população do Brasil, a população da África do Sul, a tradição do futebol no Brasil, a tradição do futebol na África do Sul, o protagonismo do Brasil no futebol e o protagonismo da África do Sul. Então, são experiências absolutamente distintas. Nós, em Natal mesmo, nós já temos, além de um belo estádio que está sendo construído, a Arena das Dunas, será um dos mais belos, não apenas da Copa, será um dos mais belos do mundo. O metro quadrado desse estádio, que está sendo comercializado, porque uma parte da arquibancada será removida depois da Copa do Mundo, e o espaço destinado ao uso comercial. Ou seja, nós teremos uma arena multiuso em Natal, não é apenas um campo de futebol. Claro que lá poderão jogar o ABC, o América, o Alecrim, o Riachuelo, todos os clubes, o Baraunas, todos os clubes de Natal e do Rio Grande do Norte, mas lá também será um espaço de comércio e de serviços altamente valorizado. dentro da Arena das Dunas, as lojas vão querer ter um espaço, as academias vão querer ter um espaço, os bancos vão querer ter um espaço, porque será também um espaço comercial que já está sendo agora colocado em negociação por um preço muito elevado para os padrões de Natal. Então, eu acho que não haverá dificuldade em fazer com que a Arena das Dunas, além de sediar jogos, também acolha no dia a dia a vida de serviços e de comércio da cidade, os grandes espetáculos que Natal, como uma cidade cosmopolita, que vive também do turismo nacional e do turismo internacional, precisa de um espaço desse, num espaço, num local central, com boa acessibilidade. Então, eu acho que Natal estará bem servida com o seu estádio. Quanto aos custos, todos eles podem ser acompanhados no portal da Copa. Houve alteração de custos por razões muito distintas. Em São Paulo, porque o estádio do Corinthians não era para a Copa, era um estádio de 400 milhões de reais, que praticamente dobrou de tamanho, e também dobrou de preço, quando foi destinado à Copa do Mundo. Em outros estádios, aqui mesmo em Brasília, houve a licitação apenas de uma parte das obras. Quando a outra parte foi licitada, naturalmente, houve aumento de preço. Mas tudo está lá, explicado para que os ouvintes, para que o cidadão, possa ter acesso tanto aos custos dos estádios privados, que é o caso do Corinthians, do Atlético, do Internacional, entre outros, como daqueles que são públicos, dos governos estaduais, como é o caso de Pernambuco, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e assim por diante. Obrigada, Divino Rufino, da Rádio Universitária FM de Natal, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a FM Cultura de Porto Alegre. Cláudia Boff, bom dia. Bom dia, Ministro Aldo Rebelo. A minha pergunta é referente, então, aos investimentos da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Esses altos investimentos, então, verificados, foram questionados nas ruas pela população. Qual é a expectativa de retorno dos investimentos, então, tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo, para o país, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, que terá um estádio, o Beira Rio, como um dos oficiais para a Copa do Mundo? Eu vi as estatísticas sobre essas manifestações e as preocupações com a Copa do Mundo e com os custos da Copa ocupam algo como 2% ou 3% da preocupação dos pesquisados. A maior preocupação das pessoas é com a saúde, é com a educação, é com a segurança pública, entre outros itens que foram marcados por essas manifestações. Aí, em Porto Alegre, nós temos a obra do estádio, que é do Beira Rio, que é um estádio privado, está sendo reformado com uma parte dos recursos de empréstimo do BNDES, concedido esse empréstimo mediante todas as garantias que são exigidas de qualquer tomador privado, e as obras de mobilidade urbana, que não são obras da Copa. As obras de mobilidade urbana são obras que seriam realizadas independentemente da Copa do Mundo. Elas foram trazidas para a matriz de responsabilidade com o único objetivo de antecipá-las para entregá-las com antecedência à população, mas não são obras para a Copa. Se a Copa do Mundo fosse para Porto Alegre ou fosse para Florianópolis, essas obras seriam realizadas do mesmo jeito. E se elas não ficarem prontas para a Copa do Mundo de 2014, elas não serão incluídas na matriz de responsabilidade, mas continuarão sendo executadas, porque elas serão entregues à população de Porto Alegre em qualquer circunstância. Obrigada, Cláudia Boff, da FM Cultura de Porto Alegre, pela participação. E de Porto Alegre, vamos ao Rio de Janeiro, ministro, falar com a Rádio Band News do Rio. Vinícius Lopes, bom dia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, em passagem pelo Rio ontem para assistir a uma competição de tênis, o Gustavo Kirten, que já foi o tenista número um do mundo, já viajou bastante e é uma referência de atleta para o país, falou que o Brasil não está preparado para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. O transporte e a mobilidade urbana estão aptos para receber uma grande demanda de pessoas, tendo em vista os problemas no metrô durante a Jornada Mundial da Juventude e também no trânsito, onde até o Papa ficou preso no engarrafamento. Como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo que o Brasil já sediou grandes eventos. Entre os grandes eventos do mundo, nós fizemos a Conferência do Meio Ambiente em 1992, com a presença de mais de 100 chefes de Estado de todo o mundo. Tivemos recentemente a Rio Mais 20, que foi no ano passado, também com a presença de quase 100 chefes de Estado que participaram desse evento. E tivemos agora a visita do Papa. Eu acho que os peregrinos e que o próprio Papa, apesar dos problemas enfrentados, ficaram plenamente satisfeitos, porque um evento desse não é apenas um evento material. Ele não se resume ao conforto dos hotéis ou ao conforto da mobilidade urbana. Eles também contam com a qualidade da acolhida espiritual que as pessoas recebem nesses eventos. Eu não vi a declaração do tenista brasileiro, mas acho que o Brasil está preparado, acho que ele está absolutamente errado. O Brasil vai fazer uma grande Olimpíada. Se o Brasil está preparado hoje, mas a Olimpíada não é hoje, a Olimpíada é para 2016, nós estamos ainda preparando a Vila Olímpica, preparando o espaço onde as competições serão realizadas e acho que todos nós vamos fazer todo o esforço, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, a população do Rio de Janeiro, porque isso não é um evento apenas governamental, é um esforço da sociedade para que o mundo e o Brasil possam organizar os Jogos Olímpicos à altura das expectativas do Brasil e do mundo. Vinícius Lopes, da Rádio Band News do Rio, você tem outra pergunta? Teria sim. Ministro, as obras no aeroporto do Galeão, onde o governador Sérgio Cabral já chegou a chamar o Galeão de rodoviária de quinta categoria, essas obras hoje não estão muito atrasadas, não estão muito demoradas, ministro? O aeroporto do Galeão é um dos escolhidos para passar pelo processo de concessão, ou seja, será concedido a iniciativa privada, onde essa concessão já aconteceu, onde elas já aconteceram, os resultados são visíveis, como é o caso de São Paulo, onde os serviços melhoraram, onde o aeroporto já conta com um padrão diferente daquilo que havia antes da concessão. O aeroporto do Rio de Janeiro vai passar por esse processo. Eu creio que isso vai ajudar a modificar o padrão, vai melhorar os serviços do aeroporto, que de fato precisam melhorar bastante, não apenas do Galeão, em outros aeroportos brasileiros. O ministro Moreira Franco, que aliás é do Rio de Janeiro, foi governador do estado do Rio, foi prefeito de Niterói, conhece bem a situação e a realidade do Rio de Janeiro, está empenhado em fazer com que em 2014 e 2016 nós tenhamos não apenas o aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, mas toda a rede aeroportuária do Rio de Janeiro, à altura da cidade, das suas necessidades e dos eventos que ela vai acolher. Obrigada, Vinícius Lopes, da rádio Band News do Rio de Janeiro, pela participação. Vamos agora a Manaus, falar com a rádio CBN de Manaus, Amazonas. Charles Fernandes, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, aqui em Manaus, a unidade de gestura da Copa solicitou aditivo de R$ 54,4 milhões para a conclusão da Arena da Amazônia, que está com 74,35% das obras concluídas. Segundo o coordenador da UGP Copa em Manaus, Miguel Capobriango, o recurso extra que aumenta o valor da Arena de R$ 550 milhões para R$ 605 milhões é questionado pelo Tribunal de Contas do Estado, do Amazonas. Queria saber do senhor, ministro, o senhor é a favor desses aditivos que encarecem os estados da Copa e qual a sua opinião sobre esse assunto? Você tem que examinar as razões desses reajustes, ou seja, isso foi por conta de reajuste de mão de obra, ou seja, os trabalhadores passaram a receber um salário que implica no reajuste do contrato, foi obra que ficou de fora do projeto inicial e que foi acrescentada ao projeto original e que implicou em custo da empresa? Ou seja, tem que examinar as razões. O Tribunal de Contas do Estado faz isso. O Tribunal de Contas da União, em razão do empréstimo do BNDES, que é dinheiro da União, também faz isso. O próprio governo do Estado, o governador Omar Aziz, ele é o primeiro a ser interessado em que o estádio saia o mais barato possível, porque ele é o governador e tem interesse em economizar para o Estado, e, portanto, economizar no estádio. E o prefeito de Manaus, também o prefeito Arthur Vigílio. Eu tenho visitado várias vezes na Arena Amazônia, o estádio de Manaus. A última vez fui, inclusive, acompanhado do governador Omar Aziz e do prefeito Arthur Vigílio. Tenho conversado com os engenheiros. A equipe do Ministério tem conversado com o Tribunal de Contas da União. Então, portanto, é preciso examinar e é possível ter acesso a essas contas no portal da transparência para que cada item do reajuste seja explicado. O que não foi explicado, naturalmente, os órgãos de controle não vão aceitar, nem as próprias autoridades aceitarão. Obrigada, Charles Fernandes, da Rádio CBN de Manaus, pela participação. E de lá vamos à Fortaleza, no Ceará, falar com a Irla Freire. Ela está na Rádio Verdes Mares. Bom dia, Irla. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Bom, sabe, 11 aeroportos de cidades, sedes que vão sediar a Copa, estão com cronogramas atrasados. Um deles é o nosso aeroporto Pinto Martins, aqui em Fortaleza. E essas obras atrasadas, elas acabam, consequentemente, causando um maior custo para a realização das mesmas. Qual a sua opinião sobre a situação, hein, ministro? As obras aeroportuárias, a modernização dos aeroportos brasileiros, vai deixar o Brasil, praticamente, com o dobro da capacidade em relação à demanda projetada para 2014. Ou seja, é um número, claro, muito grosseiro, muito aproximado. Mas nós teremos 280 milhões de capacidade oferta em 2014 e um pouco mais da metade desse número como demanda projetada para o mesmo período. Ou seja, o Brasil trabalha na modernização dos seus aeroportos muito à frente da demanda projetada, tanto para pôs e decolagem como para uso dos passageiros. O que nós estamos fazendo esforço, e o ministro Moreira Franco particularmente faz esse esforço, é em modernizar os serviços. Ou seja, reduzir o tempo que o passageiro leva para descer do aeroporto, chegar e sair do aeroporto, para chegar no aeroporto e decolar e sair no seu avião. Esse serviço é que nós estamos modernizando. E todas as obras serão entregues para a Copa do Mundo de 2014. Obrigada, Irla Freire, da rádio Verdes Mares de Fortaleza. E vamos rapidamente a Belo Horizonte e Minas Gerais falar com a rádio Inconfidência M. Gustavo Abreu, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, eu vou fazer pergunta também sobre os aeroportos como a Irla, lá de Fortaleza. A preocupação aqui em Belo Horizonte é com relação ao terminal de Confins, que é administrado ainda pela Infraero. E para a Copa do Mundo de 2014 vai ter construído o que tem sido chamado de puxadinho, terminal provisório. Ministro, existia essa expectativa de mais investimento em infraestrutura, inclusive para os aeroportos. O senhor acabou de mencionar isso. Mas não é um pouco frustrante saber que o terminal vai ser provisório? Não. Por quê? Porque até pouco tempo, o grande aeroporto de Confins, também que é da grande BH, ele tinha uma demanda muito abaixo da sua capacidade. Durante muito tempo, o aeroporto de Confins foi um aeroporto usado muito abaixo da sua capacidade. Recentemente, com o crescimento da economia do país, com o crescimento de Minas, com o crescimento do fluxo de passageiros para Belo Horizonte, para o estado de Minas, usando o aeroporto de Confins, houve a projeção de obras. E as obras que são provisórias, elas terão a mesma utilidade e o mesmo papel das obras definitivas. Só que, como a obra definitiva leva mais tempo, a obra provisória cumpre esse papel até que a obra definitiva seja construída. Mas o importante é que Minas Gerais e Belo Horizonte tenham um aeroporto capaz de responder à demanda de passageiros, principalmente para grandes eventos, como é o caso da Copa do Mundo. Mas as obras de ampliação do aeroporto de Confins, elas continuarão como obra definitiva e não provisória. Obrigada, Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência M de Belo Horizonte pela participação. E, ministro, a edição especial desse Bom Dia acaba aqui. E a todos que participaram com a gente dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto